Imagina, vai encher essa porra, vai caralho, que isso, caralho, 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 essa foi, esse foi o flip mais incrível que eu já vi na minha vida. Bateu o XF na puta, o XF modado aí, não, não tinha nada disso não, era mod menu no online mesmo, era mod menu no online confirmado, eu não tinha nada de errado do XF, tá, vamos lá, isso aqui é o que, é o All Ride de sei lá o que, como é? Ah, vai dar um flip, caralho, mané, eu freiei pra não sair voando, mas não adiantou nada, saiu voando? Ah, que porra de ideia é essa? Tô gritando aí, rapaz? Nossa, que, nada a ver, nada a ver, nada a ver, esse criador tá falando aqui, porra de ideia é essa, cara, imagina aqui na piruleta, né, Imagina, vai encher essa porra, vai, caralho, que isso, caralho, 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 essa foi, esse foi o flip mais incrível que eu já vi na minha vida. É, eu achei que tinha nada, tá ligado, eu tava quase restaurando, moleque, não, me fudi, eu não consegui não, mas... É o flip piruleta, eu consegui também, eu consegui fazer, eu consegui, eu consegui, eu consegui, eu consegui, eu consegui, eu consegui mais um, cara, mais um, tem outro? Caralho, é, o Didi caiu de costas ali, deus, moleque, 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 incrível, sensacional, sensacional. Nossa, mano, muito foda, muito foda na mão. Não sei, quem criou a mais palmas ainda. Ah, moleque, sensacional. Sensacional. Não quer fazer, cara Realmente tinha que ser de Osiris O carro não tem largura suficiente Opa Ele é a gente, tinha que ser de Osiris mesmo Essa corrida parece ser muito feita pra um carro só Caralho, eu posso ter outra Moleque, no final tem mais um Caraca, muito brabo Vou até anotar o nome do criador depois É, vamos olhar lá Quem que chamou isso aí? Foi o André de Menezes? O André Nemes Tu tem aí, esse camarada? Sim, enviada pelo Nude Boni Tem aí as listas Terminei, yes Malandro Só tem que avisar pra esse criador tirar essa visão cinematográfica ridícula No meio do bagulho aqui, que não tem nada a ver Quem falou pra esses caras deve ter sido a mãe deles Falou que é maneiro essa porra A mãe deles Minha mãe gostou da visão Ah, cara Nossa Aparela, ih, rapaz Inclusive ela só joga GTA por causa disso A mãe do Doctor joga GTA agora, é isso Filofano Entendi Filho de peixe Ah, merda Graças a que eu vou te falar que o GTA Online Meio que, né, tipo Como a gente joga mais corridas Não parece nem que é mais um Jotun violento É, então Já acostumou Ah, é, com certeza Tirando o se fudeu aqui, né É Paradinha ali O modo história é bem violento Bom, mas é o modo história? Não, não, então O... Cara, o se fudeu Assim, eu adoro que eles botaram o se fudeu na versão brasileira Mas em inglês é wasted Não é se fudeu Tá ligado? É Não é Fuck it Não aparece escritas na tela Fucked up Né? Ah, pelo nome de Deus Se abre essa porra logo que eu já me fudi Ronald McBola? Acho que foi um dos mais pesquisadores Gostei, Doctor O que que tu falou? Ronald McBola É, é bom que você bota na sua boca com tesão, filha da puta Porra Ai, caralho Eu fiz pensando no Homem de Ferro, mas ficou mais McDonald's MacDonald, cara Ô, merda Realmente Vai Vai começar Eu sabia que o filho da puta ia me rodar Eu sabia Pode aí Mosturar seu curso, seu desgraçado Ah, droga Não, o NPC ele ferrou, foi mal Eu não resisti Ai, olha o sul, tô aqui Puta que pariu Nossa, eu saí voando Eita, Doctor Caraca, mano E essa curva aí, essa curva aí Mal feita Mal feita Pra te fechar mesmo, seu otário Porra, Igor Nossa, a corrida tava tão legal Fui pra trás Nossa, quer Vai o Igor jogar bomba Tô vendo, hein, filha da puta Ai, caralho Nossa Maldita visão do diabo Não, não Sai, sai, sai Caraca, Doctor Passou voada aqui Eita Caraca Nossa Ah, cara Que moleque escroto Olha o meu carro Foi muito violento Ah, me dá um beijo na boca Ah, vai tomar um coelho E pra ser com uma puta Não, não, não Me rodou na sacanagem Não, foi não Não Tá caçado Ué O cara não tem força Ah, eu bati O cara não tem força O cara não tem força Ah, eu bati O cara não tem força Ah, eu bati O cara não tem força Ah, eu bati Não dá, moleque O NPC quer acabar comigo Ah, mano Deixa eu passar o NPC, por favor Tem um caminhão Cara, essa visão cinematográfica Tá me deixando tonto Ah, cara Olha Olha o Zerí IPC É, não dá Eita Agora vou, agora vou Nossa, o boneco ali Caralho, o NPC vai tomando teu cu Filha da puta O NPC me travou também O NPC, essa porra é o NPC Nossa, porra é o Diddy com o maior de menú É, é um boneco ali Ah, não deu Não tive velocidade Que englaça Porra Eita, descontrolou Vai lá, Bruno Vai lá, Bruno Vai lá É, cara Os NPC, cara Tá entrando boneco na minha frente Porra Filha da puta Ah, vem, vem cheirar minha bola Essa merda aí De dois anos, filha da puta Olha os NPC, moleque Eles estão se armando aqui Ah, boa, Igor Muito bom Eu tô te dando NPC, caralho Ah, tô pegando fogo, cara Ah, sou motorista fantasma, cara Olha lá, cara Paga, paga, paga Caralho, que porra De piruleta do diabo É, moleque É, moleque Conseguiu, David Que isso, cara Como é que você fez isso? Como é que você fez isso? O que que tu fez, ô, Doctor? Filha da puta Explodiu ele um minuto lésbio Caralho Caralho Eu não fiz nada, tio Tá louco Eu nem fiz o bagulho Eu não fiz a minha voz Acho que ele tá ali Caralho Tio, ele vai ser parado Em frente O viado estacionou o carro ali Eu não cheguei até lá ainda Meu, você colou a porra Não vou me ver, seu arregaçado Eu não fiz isso, não Acabou Tem uma porra de uma lepra naquele cu Pão, tá gravado aqui Filha da puta Ô, Igor O carro tava pegando fogo Caralho O seu NPC tá parando, cara Na frente do negócio Tá difícil Não, não Foi Que barulho foi esse? Caralho, cara Ah, cara Eu tô indo muito devagar Filho da puta Bom, agora acho que dá pra passar Porra, o Doctor Para bem na porra da frente Que moleque desgraçado, mané Na moral, Doc Na hora que eu te encontrar Eu vou socar essa porra Nessa tua boca aí Eu vou socar essa sua monobola aí Até você ficar sem nenhum Vai socar o caralho, rapaz Tem 10 anos de idade, seu arregaçado Porra Eu só não como seu cu Porque você é pequeno demais Mas a tua mãe tá na pista Filha da puta Agora fodeu Moleque, você me estourou de frente No checkpoint Moleque, eu nem cheguei lá Como que eu vou botar na bomba? Ia ganhar, Igor Você ia ganhar, né? Eu ia ganhar com teu cu Olha os NPC, cara Chega disso, caralho Não O que vai terminar essa merda, não? Falta um só Na frente, NPC Que NPC mais arrombado também, cara Os NPC não tá dando, mano Tá dando Tá entrando caminhão na frente Só para não Agora vai, DJ Vamos lá, hein Vamos lá, hein Vamos lá, hein Vai, filha da puta É muito foda, mano Na moral É muito foda mesmo Aí, acho Agora vai Ai, que delícia Agora vai, mano Falta as bombas do André Ah, aí Caralho Direitei Ah, que isso, cara Viado Ué Nossa, passou todo mundo Todo mundo de uma vez Agora O Bruno Qual é, Bruno? Nossa, mano Puta merda What's life? Eu fiquei What's life? Ah, não Nossa senhora Ainda perdi pro 3 Caralho O Igor não fez a última Pelo do leite Tchau Sim, sim Filha da puta Caralho Que merda, hein E aí Que merda, hein Tchau.